Música Ei, Will Smith Tenho boas notícias, peguei o... CACHORRO SURFISTA Ok Cabe daqui, meu! Música 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 A TATATA MÁGICA Música Música Descerto, tenho um... Música Música Para você Estava Levantando as mãos para os caras sumir de vez No plano dentário Música 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 Muito bem, fiquem em posição aí, gostam de... Sumir Não é? Música Essa é sal, hein? Traga uma coisinha burridinha, apareça para encher minha barriguinha Música Que viagem é essa, véi? Música 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 Olha, eu tenho que ir Música 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 Fala o que você quer de uma vez, cara... Meu Deus do Sandberg Música 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 Tem que treinar! Mas, eu não quero! Mas, eu não quero! Quebra-se! Hoje eu saia essa! Ah, o bocinho é muito bem! Na estrada longe dos foregas Mas vizinho não estou! Música Hoje estou ouvindo a edição Eles estão passeando com o Tordy Senpai Tempai Malditos sejam os titus! Como eu frito no fim do dia! Toma cachofa! Eles me obrigam a beber os titus Foi muita fantasia O Chantios Jogos Música Sem dúvida eu queria falar com o casaco O chocolate nesta garrafa térmica virou o casaco O chocolate nesta garrafa térmica virou o casaco Música 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 Agora é a vez do número 3 2 2 4 Música 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 Música